Eu sou o pastor Carlos César do Januário, da Primeira Igreja Batista de Rio Novo, em Ibiaú, Bahia. Olha, participar do seminário Vida Total foi revolucionador para a minha vida, porque a gente vê que programas têm começo, meio e fim, mas o seminário Vida Total trata da vida, de princípios cristãos que devem sair simplesmente da consciência e serem colocadas em prática. E na manhã de domingo, quando nós saímos às ruas para evangelizar aos lares, nós vimos realmente como esses princípios são poderosos em alcançar vidas para Cristo. E o melhor, colocar o crente em ação, colocar o crente em contato com as pessoas que o mundo está precisando, que a igreja vá ao encontro dele e compartilhe a mensagem do amor de Deus. E para mim, como pastor, foi uma experiência maravilhosa, estou levando para a minha igreja, porque quero que todos os irmãos em Cristo sintam a mesma alegria, o mesmo prazer que eu estou sentindo de poder compartilhar Cristo pessoalmente, através de uma metodologia tão simples, mas tão poderosa. Parabéns ao pastor de Longo e ao seminário Vida Total da Igreja.